Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luz E hoje pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês de blo... De jogos diferentes E hoje pessoal, nós vamos jogar aqui Block Puzzle E galera Vamos lá, vamos jogar Block Puzzle Eu vou reiniciar a partida Então vamos lá galera Vamos começar, colocar bloquinhos Para quem não... Galera, para quem... Block Puzzle significa da seguinte forma Nosso objetivo é colocar bloquinhos Para que a gente ganhe pontos O jogo é bem legal, vocês podem baixar O jogo... Se passe um... Jogo de blocos E se o jogo vocês não curtirem Esses tipos de jogos de blocos Eu trago outro jogo Mas galera, baixem Block Puzzle É muito legal esse jogo É viciante É esse jogo que é da minha mãe Porque ela joga Block Puzzle Mas eu não jogo Então eu estou trazendo aqui para o canal E eu... Eu coloco qualquer peça em qualquer lugar Qualquer lugar eu coloco peça Bom, vamos colocar aqui galera Esse jogo é de cautela Você tem que ser cauteloso para... Para conseguir Totalmente cauteloso galera Totalmente cauteloso Não tem como colocar o grandão Certinho galera E galera Bom Muitos de vocês Vivem me ajudando Cada dia Eu vou fazer mais pontos Vai, quero mais pontos Fiz mais pontinho Ponto pontinho galera Ponto pontinho Ponto pontinho Ponto pontinho Quero mais pontos Não é justo também né Ju Quero mais ponto Dá mais ponto aí por favor Esse jogo aqui tá troll Galera Esse jogo aqui tá troll É troll esse jogo É troll esse jogo galera É troll, é troll, é troll, é troll Oi gente Eu sou o primo do Felipe Vamos lá galera Vamos continuar fazendo pontinhos Pra criar mais pontos Galera Quando eu estiver falando meu baixo É porque eu tô cautelando Porque esse jogo é Daquelas cautelas Que todo mundo gosta Galera Já deixa o seu like Supersônico aí E Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Para não perder Notificações Para não perder Nenhum vídeo aqui no canal Estou gravando vídeos E galera Vocês perceberam Que eu não estava gravando Porque eu tava de fora Um bom tempo Nesse dia E Hoje a Júlia também não gravou Porque eu não sei O que ela estava fazendo E perdi Galera Vou mostrar aqui pra vocês Nesse dia Galera Hoje ela não gravou Eu não sei por que Eu não sei por que Vou mostrar aqui pra vocês Ela não gravou Esses dias Galera Ela Ela Ó Quem é a melhor funcionária Ela não gravou Vou galera Hoje ela não gravou Hoje ela não gravou E não tem nada Não gravou Não gravou Eu não sei Nem a Vitória tinha gravado Vamos ver Vamos ver Ela não gravou Hoje Deixa eu procurar Responde Responde aí No canal Pra vocês E galera Não se esqueçam A meta de inscritos Hoje é Um milhão Um Um mil Um mil Um mil Se ela Pra baixo Mil galera Mil inscritos Vamos tentar chegar A mil inscritos Aí no canal Ou qualquer coisa Aqui ó Eu tenho sete A gente pode chegar A dez No total Que eu quero ter Galera É cinquenta inscritos Para mim Poder fazer Responde Algumas perguntas Que não vão estar saindo Vão ficar Não vão ficar de fora Vou estar fazendo A parte dois Se eu tiver Cinquenta inscritos Aqui Ou Se passar De cinquenta inscritos E pra cem Galera Eu não sei o que eu faço Mas Galera A minha casa Bom Tá bem Diferente Dessa vez Lembrando Que eu não sei Por que eu vim Na calculadora Galera Esse é meu priminho Pra vocês Vamos perguntar Por que eu estou Com essa foto E galera Eu quero tirar uma E eu Quero Tentar Ter aqui O seja membro Para você receber Um salve Nos próximos Vídeos Eu vim aqui E aqui No seu canal Eu não tenho Seja membro Olha Olha galera Passa nesse vídeo Aqui Que tem Olha Não tem Nenhum Ó Duas resoluções Um like E eu não coloquei E eu não coloquei Nenhum Com comentário E vamos colocar Aqui Da seguinte forma E E Pronto galera Já deixei aqui O comentário Do vídeo Para vocês Bem E os comentários Estão totalmente Colocados Não se importam Tá galera Porque Canta aqui E É só para ver Quantos Meu Deus Do céu E quando Posso gravar Galera Meu Deus Vocês estão vendo Que eu não tenho Nenhum vídeo Galera É porque Eu deletei Mas meus vídeos Estão salvos Não sei Se eles não saem Amanhã Não sei Mas galera Foi só isso O vídeo Foi muito Pequenininho Era só para mostrar Um novo vídeo Que eu Acabei de gravar Sério Gravando Free Fire Tá Não posso contar Meu segredo Que eu tenho Eu não posso contar Galera De jeito nenhum Se vocês me mandaram Comentário Eu não posso contar É um segredo Completamente segredinho Tenho que guardar E ó galera Tô de olho Se eu ver um comentário Que eu quero falar Sobre esse segredo Ó Ou não Gente Nós vamos revelar Esse segredo Quando Bater 10 mil Lives Mas para isso Preciso de muito inscrito Galera Então Essa meta Vai estar valendo Ainda Muito tempo Se vocês quiserem Um milhão de inscritos Vai lá no canal Da Júlia Peça que ela Pesquisa Luiz Felipe Para vir no meu canal Eu sou inscrito Da Júlia Se vocês Se vocês querem Que eu Queira Um dos inscritos Bom Eu perdi Minha conta Do Roblox Então não tenho nada Galera Pode me chamar Olha galera Faça uma coisa Pode me chamar De pobre Agora no Roblox Pode me chamar De Pode me chamar De Pobre Na Dótima Galera Porque eu perdi Tudo 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 E eu nem estou Jogando mais Na Dótima Galera Porque eu não quero Não quero Passar vergonha Na minha casa Galera Para vocês Não quero É Vou ter a casa Minha Mas galera O vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa o seu like E se inscreve No canal Para vocês Receberem Mais vídeos Aqui no canal Like super sonho Para não se esquecer Qualquer Coisa Galera Eu não tenho Instagram Nem nada Eu finalizo o vídeo Mas não sei por que Finalizei Não Eu não tenho Instagram Nem nada Vocês vão ver Aqui Ó Vou vir aqui Ó E tá mostrando Aqui ó Não tem nada Aqui É Comentários Pessoas em blogs Aqui é o canal deles Se vocês quiserem Vim aqui Ó galera Só vocês Vim Não adianta clicar Tá Se é só vocês Eu não consigo Eu acho Mas galera Eu deixei aqui Nos comentários Da descrição do vídeo Eles Mas galera Se vocês quiserem Que eu trago Que é eles O João O Pedro Para gravar Um vídeo de Roblox Aí Deixa muito like Aí Deixa like Muito bom 7 inscritos ainda Galera Vou meter a letra Aí A meta De 10 De 5 inscritos Galera Vou meter Vou meter Vou meter Vou meter Um pkxd Meu vídeo Galera Bom Não comecei muito bem Teve 4 visualizações Não teve um comentário Não Mas galera Lembra Lembra que o João Falou Galera Se a gente Meter Da meta De 1000 likes Teremos Que revelar Nosso segredo Por enquanto Não revelamos Mais um dia Quando tiver 1000 visualizações E 1000 Ou 1000 inscritos Ou alguma coisa Aí Se vocês querem Você escolhe Mas votado Aí ganha Bom Vou estar deixando Aqui Lá no meu vídeo Nesse vídeo Aqui Que eu coloquei Vocês vão lá E vão fazer Suas perguntas E ainda vão colocar Quais Coisas Eu preciso fazer Se eu tenho Que termos Visualizações Inscritos Ou Likes Galera Deixem suas perguntas Aí Ou E galera Também Estaremos Fazendo Uma competição Aqui De vídeo Que é Da seguinte Forma Eu estarei Fazendo A competição Com Pedro e João A competição Eles seriam Abaixando Roblox E eu Gravar Isso até Finalizar O vídeo O segredo É Galera Vou vir aqui No Roblox É que Quem consegue Fazer Mais pontos No Sky Dancer Premium Eu quero ver Galera Vai ser um desafio Nesse No meu canal No meu canal Eu sou O único que tem Nesse jogo Se vocês Abaixarem A gente faz O maior recorde De quem tem Mais disso Então Falou Tchau 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 Tchau